Música Ó galera, pra vocês verem que esse aqui vai ser o pior vídeo do canal O vídeo mais ridículo Não temos denominação Estou tudo estourado aqui Mano, pra quem não sabe, eu estou aqui na selva Estamos aqui acampando Estamos a 24 horas já presos E totalmente ilesos De qualquer rinoceronte Ou animal festivo Pra quem não sabe, o fator interessante Animal festivo são aqueles animais Que coordenam melhor a sua Tática medieval Entre os seres ali O geral daqui é o terceiro especialista Aqui em cachorros e animais silvestres Eu ia falar mais um pouco pra vocês, tá bom? Fala aí Finge que eu sou o Richard Rasmussen Galera Pela explicação O que você tá falando mesmo? Dos silvestres aí Que coordenam toda a Mata Atlântica De Cotia e a região Primeiramente você tem que chegar e falar Curupira, posso entrar? Curupira, posso entrar? Se ele falar que não Tem uma resposta Logo em seguida Aí você chega e fala assim Curupira, eu quero muito entrar na Mata Se você não puder Tente outro dia Os animais Eles não gostam de humanos Eles são programados pra isso Eu só queria deixar bem claro aqui Que toda essa magnitude Encontrada pelo vídeo Geraldo e Vinícius Foi complementada Desde 2017 Até hoje Tá bom? Ele entende muito De Mata Atlântica Essas coisas Eu não entendo por que ele tá rindo Eu também não Salve, salve Seus comédicos Então é o seguinte Eu tô aqui no condomínio de Geraldo Todo estourado Não vai ter vídeo nessa sexta agora Que é dia 25, né? É Então, por que? Galera, eu fiquei sem luz Eu fiquei sem internet Eu fiquei sem tudo Aí eu tô aqui na casa do Geraldo Por isso que não teve live nem vídeo Vocês vão ver esse vídeo depois Tô gravando dele aqui normal Tô gravando dele aqui normal Tamo aqui dando aquele pião Uma hora da manhã Não, meia noite e pouco agora Já que tá upando o Guido lá Nós tá aqui trocando ideias Zona com todo mundo E é isso Eu só vou gravar frangagem Eu vou gravar tudo que eu fizer Nesses três dias aí do Ó a polícia Do final de semana Aí eu vou ter conteúdo pra vocês, entendeu? Depois vai ter o vlogzão malado Do Tinder bolado Fala tudo, Geraldo Sim Então, galera, é nóis, mano Tamo juntar Já tomei aquele Monster Já jantamos É, você e o Iago Com aquele prato de pedreira É, o pratão malado Coloca na edição aí o prato do Iago E depois Amanhã vai embora, entendeu? Espero que tenha tudo voltado lá, mano Porque tô na merda Eu nem eles iam embora hoje É, só que a gente ficou na casa do Geraldo Vai dormir aqui, entendeu? Sim, infelizmente E é isso, galera Desculpa por ter live e vídeo Estou triste Mano, estou gravando Esse dia teve duas lives no mesmo dia Então, comédia está em paz Quem quer jogar Valente? E aí, Fiscomédia? Mano, voltou agora, família Tô em casa já Tudo estourado Agora eu já vou começar Opa as guildas Eu vou começar a gravar Os vídeos malados Como esse aqui também Mano Dá ali, ó Vê start no banho, tá ligado? Ficar suavão Tava olhando a HQ do Batman ali Pra ficar no clima do filme, né? Cara de sono Tô todo estourado na calça Agora eu ia aqui pra vocês Dá um salve aí, ó Como é que tá? Beleza, Belos? Depois de várias resenhas Sem nerds e tudo Tô sem cabeça, galera Como é que tá? Só vou agora, pessoal Agora eu tô tranquilinho Nas minhas redes sociais Então agora, galera É sobre isso, mano Vamos ver, né? Esse é o dia, tá vendo? Não é só flores, né, Algo? Não é só flores, não, mano Olha lá Não é só flores Não é só resenha, não, família Ó, agora eu tô ligando aqui O videogame já Vou colocar aquele sol Vou estralar aqui, mano Sério, vou estralar, filho Tomar aquele banho malado Se preparar aqui setinho Pra gravar vídeo pro canal Geek, né? E também pro meu canal e tal Deixa tudo bonitão E é nóis Se não ver esse vídeo aí Vai ficar resenha esse vídeo aí Vou mostrar meus cachorros Pra vocês agora, galera Olha aqui como é que eles estão, mano Se liga, ó A princesa tá toda franga ali Toda franga O Harry Eu nem sei onde tá o Harry, mano Deixa eu ver O que ele tá Ah, tá aqui não Achei que ele tá debaixo da mesa Deixa eu ver Ele tá aqui, ó Tá dormindo, família Olha lá, ó Oi, que bonitinho E é isso, mano É sobre isso, tá tudo bem Agora tá, né? Deixa eu ver aqui, ó Controlando aqui, família Top, top, mano Top, top Batman silêncio Pra ficar malado, ó É ali mais de 100 páginas já, mano Mais um livrozinho na conta do Comida Esse ano Então é nóis, família É nóis Acabei de gravar um vídeo com o Estouro, né? No nosso canal lá Estouro Geek Quem não conhece aí, ó Vai tá aqui na descrição Pra vocês se inscreverem, tá? Meu canal Geek com o Estouro Que é o meu parceiro Fala sobre muita coisa Sobre filme de heróis Sobre a cultura pop em geral Né? Então, tava gravando aqui Bem top Vai ser vídeo novo De Sonic 2 pra vocês Vai tá bem malado Bem bolado Vocês já vão ter assistido Que esse vídeo aqui vai sair depois E aí depois de fazer o vídeo Com ele, né? Gravar Eu tô aqui assistindo o Cuphead Galera, essa animação aqui é muito boa Pra quem não sabe É um jogo Que tornou uma animação da Netflix É muito bom Tô no episódio 8, ó Tô assistindo aqui São 15 minutos de episódio É bem tranquilo Bem de boa Tô aqui assistindo Tô também Baixei, né? Baixei o Cyberpunk E também o Valhalla Tô testando ambos aqui Pra ver se eu gosto E é isso, mano Mas esse aqui Tá mó calor aqui, galera Nossa, você é louco, ó Quentaço, mano O céu tá vicha Azusaço, mano E é isso aí, família Mano, meu dia tá sendo bem de boa Entendeu? Sendo bem tranquilo e tal Então amanhã eu vou fazer Umas coisas diferentes Eu gravo mais pra vocês Mas tá bem tranquilo Tá bem de boas, né? Tô mais fazendo minhas coisas e tal Porque eu fiquei um tempo, né? Sem gravar Por conta da internet E tudo mais Ficar sem a luz é osso Daqui a pouco eu vou postar Um shortzinho malado E é isso, mano É isso aí, mano Assistam isso aqui Porque é muito bom, velho De verdade É da hora demais, mano E tamo junto, galera Uhul Bom dia, vocês colegas Então Continuando aí o nosso dia Agora eu tô aqui dentro do terminal Olha lá, mó feio O bagulho de luz ali na Bahia Tô ali pro terminal agora Mano, os algos assim É tudo estourado com a máscara, velho Tô aqui, mano Tô dando uma caminhadinha aqui Até o terminal, né? Minha mãe chamou a gente pra ir Na padaria Padaria chique de São Paulo Lá já foi, já Vamos ver Eu nunca fui Vou conhecer ela hoje Vou gravar lá pra vocês Vai ser da hora Tô andando aqui Já são seis horas da manhã Tem um busão passando aqui Vou logo gravar pra vocês O busão, ó Se liga Olha lá Mano, o busão veio todo estourado Só o cano Se eu tivesse ali Mais um pouquinho Do lado da rua aqui Ele me pegava, velho Cê é louco, mano Na moral Tô andando aqui, ó Um rompeão Mano, parece que eu moro Nossa senhora, velho Olha isso Na mata, velho Literalmente Mas eu moro mesmo, né? Falando isso eu moro Mas é isso, galera Tô indo aqui dar um pinhãozinho Ouvir uma musiquinha e tal E é isso aí, mano Nosso dia tá bem louco, né? Tá bem louco Começou no dia Tipo, só fazendo feiura Lá com o Geraldo lá e tal Sem luz Sem internet Sem absolutamente nada Né? Mas é isso aí, mano Os dias não são só feitos De glórias, né? E também de resenha De rolê A gente vai, né? Vocês vão vendo O que eu faço no meu dia a dia também Fora, sei lá Às vezes quando eu vou Pra um lugar específico Ou, sabe? Um lugar legal Minha casa tá até de sono já Mas é isso aí Tô sem fizer elas agora Ouvir aquela musiquinha malada E pro terminal Tamo junto, galera É nóis Deixa o like aí Ó, ó quem tá aqui de novo Oi Cheguei na padoca Vamos ver se é legal, hein? Tá ansiosa? Tô Eu tô fome Também tô Vou morrer, galera Vou morrer, vou morrer Fala, galera Esse foi o meu pratinho, ó Esse aqui, ó Bem de boas Olha a minha mãe O da Isabela O da Isabela tá enorme Foi fora de mim O do Iago, normal Do meu pai Olha o seu Nossa, seu é o mais espimalista que tem, né? Ai, ai, é isso aí Nossa, ó Da hora Ó, fruta Pão Nem tem Na verdade não tem pão francês aqui Mas tem queijo e tal Nossa, eu não vou comer tudo Vamos aí Fogado E aí, Iago? Tá empolgado? Não, tá? Bom, galerinha Tô do lado de... Não, meu cabelo tá de todos os lados, velho Tá parecendo um... Um miojo enorme Mas olha aqui, ó Olha aqui, galera Eu vou tomar o suco inteiro E vou comer isso aqui Ó, galera Meu prato tá bem bonitinho, ó Vai Tá bem bonitinho Várias coisas aqui Bem, bem, bem gostosas, né? Meu suquinho aqui, laranja Pegou aqui o suco Nossa, gostoso Alguém vai querer monstre? Eu Eu vou lá, você Não pode Não pode Vai querer monstre, Iago? Chup de vinho? Eu penso que vai acordar com chup de vinho E aí, mãe, dá um salve aí Ei, Isabela Isabela, não para de comer Iago Mais banho E aí, eu vou comer só o prato O chão tá comendo É agora que eu vou atacar Ó, galera Comi já Comi Mano, estou comindo Piada, hein? Foi pra rir Ó, galera Tá aqui, ó Tô aqui na Rapa Vamos lá E aí, Isabela? Oi Mano, muito bom, velho Adorei, adorei Eu comi bem Comi bem, comi bem E você? Eu comi bem também Eu também Eu gostei Comi bastante? Eu comi mais, mano Comi bastante Olha aí Mostrei Eu mostrei Olha aí, ó Olha aí, tá vendo? E você? Tá parecido E você, comeu bastante? Aham Ah, você comeu A Isabela, galera Comi Nutella Com abacaxi Com melão Eu não comi abacaxi Pão de alho Foi tudo A misturada Não gosto de pão de alho Negócio não? Como ela comeu tudo, galera Mas é isso, mano Come bastante Ainda tô com fome Vou omitir pra vocês, não Tô com fome ainda Cheguei a casa Vou comer mais um pouco E é isso aí, galera É isso aí, mano Tamo junto, ó Pede o like aí Deixa o like Deixa o like No vídeo, ó Tchau, tchau Pra vocês Tchau Quer dar tchau? Tchau Ah, deu tchau, né? No outro vídeo Não deixou Eu dar tchau Ela, ela não deu tchau É, eu só sumi assim Pô, ela só sumiu, tá vendo? Mentira, porque eu parei de gravar lá, né? Aí, sobre isso Tá tudo bem Tchau, galera Escreve no canal Deixa o like, ó Que você está aqui embaixo Tamo junto Tchau